Como é bom, como é bom, a gente tá que vai ser, vai ser Mas o dia é como a gente sempre quis O importante é a gente sempre quis Bom dia, bom dia companhia Meu nome é Jaqueline Gosto de praia, de sol e de biquíni Quero dar um beijo na ponta do nariz E quero que você seja feliz Meu nome é Jaqueline Gosto de praia, de sol e de biquíni Quero dar um beijo na ponta do nariz E quero que você seja feliz Já, já, já que o tempo vai passar Já, já, eu quero mais a seu vida Dançar, me brincar de bem com a vida Já, já, já que a linda tem sol Se foi, um canto de uma de nós No céu, é a canção mais querida Já, 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 já que a linda tem sol Se foi, um canto de uma de nós Quero dar uma linda no seu coração Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ah, 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 ah Já, já, já que o Jaqueline Já, já que o Jaqueline Já, já, já que o Jaqueline Já, 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 já Já, 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 já Já, 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 já Domingo, vocês me mandaram um beijo muito especial a todos do SBT. Um beijo grande para todos os funcionários, meus colegas de trabalho, a minha equipe maravilhosa. Obrigada por tudo. E um beijo para você também, que ficou aí ligadinho no Bom Dia Companhia. Curtiu de montão? Ai, eu curti, foi tão gostoso hoje, né, gente? Um beijo bem gostoso na pontinha do nariz e outro no coração. Tchau, turninha. Tchau, Brasil. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.